A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59 Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade eu vos digo Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu, os profetas também Tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada Quem me glorifica é o meu pai Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus No entanto, não o conheceis Mas eu o conheço E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso Como vós Mas eu o conheço e guardo a sua palavra Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia Ele o viu e alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram pedras Para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se E saiu do templo Antes que Abraão fosse, eu sou Estamos diante de uma afirmação Da divindade de Jesus Ele é Deus verdadeiro Nós temos toda uma história da igreja A história de santos E da profissão de fé E a teologia, a doutrina O catecismo, tudo Mas como nós nos colocaríamos Diante daquele homem Sujo com as poeiras da estrada Aquele homem simples Conhecido de tantos Que diz ser Deus Eu penso que é bom enxergar as coisas um pouco Pelo avesso do tapete Para pensar o quanto nós precisamos Dar esses passos Porque a sua presença Também incomoda no tempo de hoje Porque a força da sua palavra mexe conosco A força de sua palavra Entra no coração das pessoas A força da sua palavra Provoca E provoca a decisão Seguir Jesus Cristo Essa é a proposta Que nos é apresentada pelo Evangelho Ir atrás dele E professar a nossa fé Naquele que é Verdadeiramente O Filho único de Deus Esses últimos dias da quaresma Nos levem a renovar A profissão de fé É palavra de vida eterna A profissão de fé É a proposta Música A profissão de fé